Olha só como a gente começa o nosso dia aqui, pessoal, com o E-Doc, né? Vai completar esse final de semana, vai o Lucas também, vocês sabem disso. Tem bastante coisa acontecendo e bastante vídeo pra sair, então já se inscreve no canal pra não perder nada. Eu sou o Miguel Chaim, esse é o Diário do Culturismo. O E-Doc postou isso aqui agora há pouquinho. Falta pouco, ele tá com o físico muito bem encaixado, o melhor físico da vida, pernas grandes, os braços cresceram também, tá fibrado pra caramba, o ombro muito bom. Condição, cara, eu tô muito ansioso e muito otimista pra esse show do E-Doc, que embora a gente tenha muita gente boa competindo contra ele, eu quero mostrar um pouquinho desses caras pra vocês. Um dos caras que a gente tem que ficar de olho é o Daniel Sullivan. Ele compete, essa foto aqui é do ano passado, tá, pessoal? Não é recente, é um cara bom, é um físico interessante, que compete sempre muito seco. Isso aqui também é do ano passado, a gente vê que é um cara longe alíneo, mas ele acaba conseguindo de vez em quando morder umas posições. Esse aqui já é mais perigoso, é o Anthony Barbeira, que ficou em segundo lugar no Atlanta Pro faz aí poucas semanas, inclusive, em três, quatro semanas. Ó, ele aqui, ó, recebendo a premiação, segundo lugar, aqui o campeão, campeão bom também. É um cara que a gente tem que ficar de olho, porque ele já tá meio que no embalo. E, obviamente, talvez o grande nome do line-up, a grande preocupação, seja o Tony Duong. Já competiu no Olympia, olha só, um físico muito bem polido, né, muito bem acabado, muito bem finalizado, olha só, os oblíquos dele com muito detalhe, é um cara mais baixo, diferente um pouco lá do primeiro atleta, do Daniel, que é um cara alto, longe alíneo. O Tony é um cara mais baixinho, asiático, com a perna bem preenchida, com panturrilha bem preenchida, já competiu o Olympia, mas é estreito, né, cara, é estreitinho. Ele já competiu no Olympia, mas também ficou no quarto confronto, no quarto call-out, também tinha 60 caras. Não é um cara gigantesco, é um cara bom, de boa qualidade, não é imbatível, e são caras que a gente tem que ficar de olho na hora de torcer pro Edoque, mas eu, mais uma vez, cara, eu tô otimista, e eu tô sentindo, tô sentindo que vai ser legal esse fim de semana pra gente, especialmente pro Edoque. Vamos continuar acompanhando, eu quero a opinião de vocês em relação a essas atletas que eu falei, qual vocês acham que é mais perigoso, que pode ser um oponente pro Edoque. Eu quero falar aqui do Raze, do pré-treino, hardcore, com 2 gramas de betalanina, com arginina, tirosina, cafeína, sabor gostosinho, vai te deixar muito bem pro treino. Um pré-treino que vai manter seus níveis de energia elevados durante seu treino, tu não corre lá agora, no diasuplementos.com.br, usa o meu cupom, cupom CHAIN. Quando você usa o meu cupom, cupom CHAIN, você tá ajudando quem ajuda a gente, e fortalecendo cada vez mais os projetos aqui do canal. O Hunter postou isso aqui ontem à noite, olha só que loucura, né cara? O último dia de pernas antes do Tampa Pro. Interessante que ele tava no pump, e mesmo assim, no pump, último treino de pernas, tava com bastante corte, tava seco, com aspecto sólido, e é bizarro, né? Tudo bem que é no meio do treino, mas é bizarro que uma vez o cara é um pouco antes do show, um dia antes ou uma semana antes do show, ele tá melhor do que ele tá no show, devido à tensão, ansiedade, ou até mesmo cagadas que se faz na finalização. Se o cara só fosse, às vezes era melhor, em alguns casos, não em todos, obviamente. Só queria registrar as pernas do Hunter aqui, que deram uma evoluída boa, especialmente em lateramento. E hoje já tá tendo lá aquele show no Reino Unido, aquele show profissional, a gente tá vendo imagens do Stefani Matala, que bateu peso ontem, bateu altura, aí ele tá no backstage logo antes de começar. E eu quero dar os parabéns de novo, né, pra alguns shows aí da Pro League, que fazem um excelente trabalho de esconder suas imagens de todo mundo, porque tem muito fã do bodybuilding já, na realidade é muita gente e aí eles estão, o que eles estão fazendo? Eles estão escondendo, não estão mostrando pra ninguém pra ver se diminui um pouco pra ficar melhor, é esse que é o negócio. E vocês estão conseguindo, parabéns pra caramba! Saiu um pouquinho aqui da prévia no perfil oficial do campeonato, é um cheiro clássico, etc. Câmera lateralizada, esse aqui é o perfil oficial, hein, cara? Uma câmera lateralizada, a gente vê ali o Stefani Matala no cantinho, do lado dele ali, logo à direita dele, o Valery. O Samson Dauda mostrou um pouquinho dos stories também aqui, do primeiro confronto, olha lá, o Stefani Matala conseguiu encher mais, essa vez aparentemente, hein, cara? Tá aparentemente com o físico bom, um pouquinho mais cheio, interessante. De repente essa mudança de altura aí, pro Stefani Matala, foi fundamental. Logo do lado dele, aí a gente tá vendo ele já indo ao centro do palco, e logo à direita dele ali, o Valery Enchev, que até aquele momento tava competindo com ele pelo título. E depois disso aí, não teve muito mais. O Senso achou que alguém viu que vocês estão postando e falou assim, Senso, meu amigo, não posta, já tem gente demais vendo, não vamos mostrar pra todo mundo, vamos diminuir um pouquinho esse público aí, que a gente tá aumentando. E a gente vê imagens aqui feitas por uma postagem, uma live do treinador do Stefani Matala, a gente vê o último confronto, a gente vê eles sendo comparados aí, as imagens não tão boas ainda, vamos esperar que em breve saiam imagens de alta qualidade. Mas é importante dizer que eles fizeram ali um penúltimo confronto, um último confronto no final. O Stefani Matala e o Valery Enchev foram pedidos pra se retirar da prévia do confronto. E aí, pouco tempo depois, teve ali as finais, há apresentações individuais, e o Stefani foi declarado campeão, carimbou a vaga pro Olímpia. Impressionante, hein? Vamos ver agora como vai ser essa medição e pesagem no Olímpia, e como vai ser essa evolução. O que vocês acham do Matala? Vamos ver aquele um pouquinho no backstage, olha só, esse físico aí vai ser um físico que vai chamar atenção no Olímpia, vai pegar top 6, vai brigar por top 6, vai dar um trabalho pros caras. O que vocês dizem pra mim? Comenta aí pra mim, daqui a pouquinho tem mais vídeo, inclusive com a competição.